Oi gente, boa tarde. A gente começa o TN1 deste sábado falando da nova variante do coronavírus que foi identificada aqui no Espírito Santo. O funcionário do hospital Jaime Santos Neves na Serra foi contaminado por essa nova variante descoberta no Amazonas. Felipe Chicarino tem mais informações. Olá Bruna, boa tarde, boa tarde a todos que estão nos acompanhando neste sábado. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Pois é Bruninha, neste sábado a Secretaria de Saúde aqui do Espírito Santo confirmou que um colaborador, que um funcionário lá do hospital Jaime Santos Neves foi diagnosticado com a nova variante da Covid-19. Aquela nova variante encontrada no estado do Amazonas. Além deste funcionário, um paciente que veio do Amazonas também foi diagnosticado com a mesma variante. Tanto o funcionário quanto o paciente não foram identificados. Ao todo, 36 pacientes vieram do Amazonas aqui para o Espírito Santo. Três morreram. A Secretaria de Saúde confirmou também que junto com essa nova variante, ao todo, são cinco variantes da Covid-19 circulando aqui no estado. E por que a gente deve ficar preocupado? Porque essas novas variantes fazem com que o contágio da doença seja ainda maior. É cuidado, é máscara, álcool em gel e distanciamento social. Eu volto com você, Bruna. Com toda certeza a gente tem que se cuidar. Então vamos aproveitar para ver o panorama da doença aqui no estádio, né? Olha, nas últimas 24 horas foram 22 vidas perdidas pelo coronavírus e 1.436 novos casos. O painel já está aí na tua tela. Ao todo, 6.115 pessoas morreram pelo coronavírus. O número de casos confirmados já chega a quase 309.400 e 291.870 pessoas. As pessoas conseguiram vencer essa batalha. A gente traz uma informação nova agora, dada agora há pouco no final da manhã pela Secretaria de Saúde do Estado. Infelizmente, mais um paciente vindo do estado do Amazonas para o Espírito Santo faleceu. A morte foi confirmada na noite desta terça-feira, às 11h15. O paciente não resistiu ao tratamento e ficou hospitalizado aí por 23 dias. A gente volta para o estúdio para dar agora um panorama da vacinação. São 98.952 pessoas imunizadas até agora aqui no Espírito Santo. Das 207.420 doses recebidas, 171.452 já foram distribuídas. Hora de atualizar também o mapa de risco novo que saiu ontem. Guarapari saiu do risco alto de transmissão do coronavírus. E devido ao carnaval, esse novo mapa vai passar a valer excepcionalmente a partir de amanhã. Vamos conferir. Quero apresentar então o mapa de risco que vai passar a ter vigência a partir de amanhã. Por favor. Municípios com risco baixo, 38 municípios. Municípios com risco moderado, 37 municípios. E municípios com risco alto, três municípios. Município de Montanha, que já estava em risco alto. Município de Venda Nova do Imigrante e município de Águia Branca. Então, Montanha, Águia Branca e Venda Nova do Imigrante. Águia Branca e Venda Nova do Imigrante não estavam classificados como risco alto. Passam a ter classificação de risco alto a partir de amanhã. E Montanha já estava classificado como risco alto, continua no risco alto. E hoje teve vacinação contra a Covid em Cariacica. Foi a vez dos idosos acima de 85 anos. O município já recebeu mais de 12 mil doses da vacina. Os idosos com dificuldade para andar foram vacinados dentro do carro, no estacionamento da unidade de saúde do bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica. Seu Antônio completa 90 anos no próximo dia 26. E ficou feliz após ser imunizado. É um presente que eu ganhei. Dia 26 eu completo 90 anos. Dentro da unidade, além de idosos, profissionais da saúde também eram imunizados. Nós temos muito contato com os pacientes, né? É uma segurança tanto para nós como funcionários, mas também para os nossos pacientes, né? Que a gente atende. Após receber a primeira dose, é preciso esperar a segunda, que deve ser aplicada em um mês. Dona Maria está ansiosa para sair de casa sem tanta preocupação. Todo mundo pode sair, pode conversar com os outros, né? Quatro unidades de saúde estão abertas neste sábado, aqui em Cariacica, para imunizar idosos com mais de 85 anos. Agendados para este dia são 300, mas nos próximos dias, mil idosos nessa faixa etária devem ser imunizados contra a Covid-19. A partir do momento que a gente conseguisse ir contemplando todo o quantitativo de idosos acima de 90 anos, a gente poderia ir com as doses remanescentes reduzindo essa faixa etária. A gente teve um êxito muito bacana nos últimos dias em relação aos idosos acima de 90 anos. Nós já vacinamos presencialmente cerca de 418 idosos até o dia de ontem e tem mais 185 agendados para serem vacinados acamados. Cariacica foi o primeiro município da Grande Vitória a começar a imunizar idosos com mais de 85 anos. É importante para o município, para os idosos e para o Estado, né? Nós temos que, não podemos parar o serviço de vacinação e mesmo tendo sábado, véspera de um ponto facultativo, o município de Cariacica está aqui a postos vacinando os nossos idosos. Graças a Deus, estou muito feliz. Bom demais ser vacinado, né? O agendamento em Cariacica pode ser realizado através do site vacina.cariacica.es.gov.br E agora a gente fala da situação dos moradores de um condomínio em Jabaité, Vila Velha, que ameaça desabar. As famílias tiveram que sair de casa e passar uma noite em um motel. A última noite foi bem mais confortável para os moradores de Jabaité, Vila Velha, que precisaram abandonar às pressas o prédio em que moram por conta do risco de desabamento. Os moradores do Bloco 13 foram levados para este hotel em Alto Laje, Cariacica. A casinha da gente é humilde, mas é a casa da gente, né? Primeiro nós dormimos lá no pátio praticamente, entendeu? Agora essa foi boa, foi maravilhosa, a comida foi boa, não tem nada a reclamar, o quarto é a televisãozinha, está condicionado, tudo bonitinho. Agora nós não sabemos até quanto tempo a gente vai ficar aqui, né? A dona Uzir veio para o hotel com o marido. Nesta noite, ela conseguiu dormir, mas quando acordou, ainda se sentia num pesadelo. Não estou acreditando que eu estou aqui. Praticamente eu não tenho aonde ficar, né? Porque eu estou aqui provisória. Hotel é só para passeio. Na noite da última quinta-feira, em um condomínio popular em Vila Velha, foram ouvidos em um dos blocos, o 13, estrondos em apartamentos e depois apareceram rachaduras. O bloco todo foi fechado e os moradores impedidos de voltar. A gente fica meio receoso, não tem, fica com medo, porque querendo ou não, se acontecer uma coisa ali do lado, do lado mesmo, pode estar prejudicando o nosso também. Não só porque possa cair ali, mas como tem rachadura, tanto nas paredes quanto no banheiro, tem fissuras na janela, acaba podendo prejudicar a gente e esse prédio vira abaixo. O Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura estipulou um prazo de 72 horas para emitir um parecer sobre a situação do bloco 13. Enquanto isso, os moradores terão de esperar. Ao todo, 16 famílias que viviam no bloco 13 foram trazidas para esse hotel aqui em Cariacica. Eles estão confortáveis, é verdade, mas junto com esse conforto vem também a dúvida. Quando voltam para casa, voltam para casa, e esta incerteza deixa esse conforto um pouco amargo. Ficou esperando nove anos para dentro de praticamente cinco anos ter que sair para ir para um hotel. É difícil, né? Mas para Deus nada é impossível, é só esperar. Como a gente viu aí na reportagem, o CREI estipulou um prazo de 72 horas para emitir um parecer sobre a situação do prédio. Enquanto isso, as famílias seguem no hotel. Hora do noticiário policial. Um jovem de 18 anos levou um tiro na nuca durante uma tentativa de assalto em Cariacica. De acordo com a polícia militar, a tentativa de latrocínio aconteceu na noite desta sexta-feira em Cariacica. A vítima foi um jovem de 18 anos. A polícia militar ia para outra ocorrência, quando aqui na rodovia do contorno se deparou com três homens pedindo ajuda. Para a polícia, eles disseram que tinham acabado de ser assaltados enquanto faziam a mudança do avô. Um deles estava com um ferimento aqui na nuca. Havia sido baleado durante o assalto. As vítimas foram levadas ao pronto atendimento de autolage, também em Cariacica. O jovem baleado estava consciente. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Como a gente viu aí, o caso vai ser investigado pela polícia civil. Olha, a gente morreu a idosa atingida por uma explosão em um apartamento no centro de Vitória. Ângela Regina Félix, de 64 anos, estava internada há dois dias, mas não resistiu aos ferimentos. O filho dela, que também foi atingido, segue internado. Ângela Regina Félix Seara, de 64 anos, não resistiu às queimaduras e morreu no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. A idosa ficou internada por dois dias na unidade. Ela teve queimaduras de grau 2 pelo corpo depois de uma explosão neste apartamento no centro de Vitória. Após falecer, o corpo da senhora foi levado para o departamento médico legal. O sobrinho da vítima e outros familiares foram fazer o reconhecimento do corpo da idosa. Mas abalados não quiseram falar com a imprensa. No dia da explosão, nossa equipe teve acesso ao apartamento. Ângela e o filho estavam testando o fogão quando a explosão aconteceu. A porta do local foi arrancada. A pia perto da cozinha estilhaçou, assim como os vidros das janelas. Apartamentos de vizinhos também foram atingidos. Voou tudo, voou todas as minhas portas. A janela voou, só que a tela pegou e segurou, senão ia ser um prejuízo maior. E a janela do meu quarto voou, está toda sem janela, voou inteira para a rua. E meu corpo foi lançado para o guarda-roupa. A terapeuta já vinha sentindo cheiro e também barulho de gás escapando no andar. Eu escutei um barulhinho de gás, 3 e meia da manhã, escutei um barulhinho de gás nesse local ali. Estava sem cheiro. Mas eu não, sei lá, eu não quis falar nada. Porque geralmente é 5 cheiros de gás e nunca nada. De acordo com moradores, dois dias depois do acidente, o fornecimento de gás encanado ainda não foi reestabelecido. Uma equipe do Corpo de Bombeiros realizou a vistoria. E o laudo apontando de fato a causa do acidente deve ficar pronto dentro de 18 dias. O filho de Ângela, que também sofreu queimaduras, continua internado em um hospital particular da serra. De acordo com familiares, ele não corre risco de morte. A gente viu aí, né? O Corpo de Bombeiros já realizou a perícia no apartamento. E o resultado do laudo deve ficar pronto em 30 dias. O ex-subsecretário de Serviços Urbanos da Prefeitura de Vitória morreu após levar uma descarga elétrica. Carlos Eduardo Suela, de 42 anos, estava mexendo em fios energizados quando teria pisado em uma poça de água na laje de casa em Guarapari e acabou levando um choque. Carlos Eduardo foi subsecretário de Serviços Urbanos da Prefeitura de Vitória durante a gestão de Luciano Rezende. O corpo do ex-subsecretário foi encaminhado para o departamento médico legal. Carlos deixa dois filhos. E no próximo bloco, o carnaval vai ser sem folia, mas com o festival de mariscos na Ilha das Caeiras. Delícia, hein? A gente já volta, não sai daí não. Tenem um de volta nesse carnaval. Não tem bloquinho nas ruas, mas tem festival de mariscos e moqueca na Ilha das Caeiras. E os pratos estão com descontos especiais, viu? Um jeito diferente e saboroso para curtir a folia. Que tal saborear um peixe ou marisco com essa paisagem? Opção tradicional na Ilha das Caeiras, em Vitória. E para atrair clientes neste carnaval sem folia, foi criado o primeiro carna-marisco da capital. A pandemia veio aí, né? Infelizmente, a gente ficou um tempo sem trabalhar. O movimento caiu bastante. E agora que está voltando aos poucos e tal, como não tem carnaval, decidimos lançar o carna-marisco. E o carna-marisco começa hoje e vai até terça-feira. E tem promoção para atrair a clientela. Moquecas. A moqueca de cação com camarão e também a moqueca de dourado com camarão, que serve duas pessoas por R$ 79,90. E ainda tem a opção da mariscada pelo mesmo valor. E para atender bem os clientes, Juscinês já começou os preparos na cozinha. O prato que mais sai aqui é a moqueca. A gente trabalha com quatro tipos de peixe. É dourado, castão, roubalho e badejo. Mas também sai a mariscada, sai torto o ano todo. Moquequinha de siri, camarão, sai tudo. Espero que o pessoal venha e que a gente vai estar preparado para atender. Fazer uma boa mariscada, que é maravilhosa. Daqui a pouco tudo aqui no esquema. Maravilha, ainda dá tempo de curtir, viu? O festival vai até o dia 16 de fevereiro. Olha, mais bombeiros estarão nas praias da capital a partir de hoje, na Operação Verão Prevenido. 40 militares estarão nas praias de Camburi e da Curva da Jurema, auxiliando e orientando os banhistas com dicas e prevenção a afogamentos e segurança nas praias. Os militares também estão distribuindo máscaras à população e orientando quanto à Covid-19. A gente viu aí que tem mais bombeiros nas praias, mas como é que será que fica o tempo, hein? Nesse fim de semana de carnaval, eu já adianto que tem sim risco de chuva em algumas regiões do Espírito Santo. Segundo o IMET, cidades localizadas nas regiões da Grande Vitória, Sul, Serrana e Caparaó podem registrar acumulado de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Chuva pra caramba, viu? Entre as cidades, Vila Velha, Cariacica, Viana, Domingos Martins e outras. A lista completa você confere no tribunonline.com. Há também baixo risco de deslizamentos e alagamentos. No caso de intercorrências, o cidadão deve entrar em contato com a Defesa Civil por meio do telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros no telefone 193. Gente, agora meio-dia e 48, hora de encerrar o Teire 1 deste sábado. A gente fica por aqui e eu espero você na segunda-feira, combinado? Beijo, bom fim de semana. Se cuida!